Bom dia pra você, sete e trinta e um e a gente começa mais um Acontece Regional, finalzinho de mês, vinte e nove de abril, segunda-feira, hoje é dia da dança. Nesta edição a gente vai falar do imposto de renda, afinal são os últimos dias para prestar contas ao leão e tem gente que deixou pra última hora. Até as oito a gente segue junto. O Acontece Regional começa com a participação do nosso colega Tony Blade, que daqui a pouquinho vai estar na tela da Band no Vale Urgente. Bom dia, Tony. Bom dia, bom dia Lilian, bom dia aos nossos telespectadores. Estamos aqui no Estéreo News, o programa que a gente entrevista aqui as autoridades. Hoje estamos recebendo a Dulce Rita, chegou atrasado, mas veio pra falar da população aqui no nosso, com a população aqui no nosso programa. E nós vamos destacar aqui um ponto, aliás, isso acontece constantemente, não é a primeira vez não, que vem à tona, é muito poucas pessoas que acabam revelando essa história que nós vamos contar hoje aqui. Cidade de Lorena, uma estudante da USP, foi convidada pra ir numa festinha em uma república e ela foi estuprada, foi abusada sexualmente por três rapazes. A polícia está atrás desses indivíduos e ela foi levada pra Santa Casa da cidade de Lorena. Isso aconteceu no final de semana, ela agora vai delatar as pessoas, vai dar o nome desses indivíduos que abusaram sexualmente dela. Isso acontece muito, gente. Às vezes está distante de casa, longe da família e passa por uma situação dessa. Tem que saber também, né, as festinhas que frequenta. Em Cruzeiro, três homens armados e encapuzados invadiram um estabelecimento no centro de Cruzeiro, amarraram as vítimas e roubaram todos os pertences. Tem uma ocorrência em andamento agora na cidade de Jacareí, lá no conjunto CDHU. A polícia militar entrou através do serviço de inteligência e fizeram apreensão de armas, de drogas e também pessoas foram presas. Como a ocorrência ainda está em andamento, sendo apresentada no primeiro distrito, durante a programação e logo mais, no Vale Urgente, a 1h15 da tarde, nós vamos trazer todos os detalhes de mais esse trabalho da polícia militar em combater o tráfico de drogas na nossa região. Um bom dia e uma boa semana, Lilian. A você também, Tony. Excelente trabalho. Bom, agora mudando de assunto, vamos falar de economia. Quem não aproveitou o fim de semana para declarar o imposto de renda deve ter dificuldades neste que é o penúltimo dia para prestar contas ao Leão. Bom, quem vai trazer informações para a gente nesta manhã de segunda-feira? Afinal, a região aqui, somente a delegacia de Itaubaté responde por 30 cidades e pelo menos 81% das pessoas, 81% dos contribuintes que devem prestar contas ao Leão fizeram isso no dia, né? Agora sobraram 19% nesses dois últimos dias, portanto, o sistema deve apresentar lentidão. Mas quem tem os detalhes ao vivo é a Brisa Albuquerque. Bom dia a você, Brisa. Brisa, bom dia, me ouve? Bom dia, Lilian. Bom início de semana a todos. 81% dos contribuintes aqui da região já declararam o imposto de renda. Mas se você ainda precisa acertar as contas com o Leão, veja agora quais são esses pré-requisitos e ainda quem fica isento da declaração do imposto de renda. É obrigado a declarar quem em 2012 recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.500,00 e quem adquiriu propriedade de valor superior a R$ 300 mil. Também estão obrigados a apresentar os documentos os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil em 2012. Está dispensado de prestar contas ao Leão os dependentes em declaração feita por outra pessoa física. Quem não declarar o imposto de renda dentro do prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,00, que pode chegar a 20% do valor do imposto de renda devido. Eu converso agora com o Fernando Santos, ele é assessor de comunicação da Receita Federal. Como a declaração do imposto de renda deve ser entregue? Bom dia. Bom dia. O prazo de entrega da declaração termina amanhã, dia 30 de abril, e ela pode ser entregue pela internet até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ou pode ser entregue em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal durante o horário de expediente. E quem vai ter que pagar o imposto quando o prazo vence? Contribuinte que fizer a sua declaração e apurar imposto a pagar, ele já deve recolher a primeira cota ou cota única na terça-feira, dia 30 de abril. Quem deixou para a última hora, quando deve receber a restituição? O contribuinte que entrega a declaração por último também recebe a restituição por último. Então, o contribuinte que está entregando hoje ou amanhã a declaração provavelmente vai receber a sua restituição nos últimos lotes. E quais são os cuidados que os contribuintes precisam ter agora nesses últimos dias, antes do prazo final? O contribuinte que entregar a declaração hoje ou amanhã deve redobrar a atenção, deve tomar cuidado no preenchimento da declaração, para não preencher nenhum valor errado e aí a declaração cai em malha. Também deve ter cuidado para informar os gastos que ele tiver direito a bater na sua declaração. E quem tiver restituição, apurar restituição, vai entregar a declaração agora e recebe nos últimos lotes. E quem tiver imposto a pagar, é bom que se frise o vencimento da primeira cota, da cota única, já é na terça-feira, dia 30 de abril. E quem não prestar contas ao Leão vai pagar a multa? Quem não entrega a declaração do imposto de renda ou entrega a declaração em atraso, vai pagar uma multa, a multa é de 1% ao mês sobre o imposto devido, considerando o valor mínimo de R$ 165,74 e podendo chegar até 20% do imposto devido. Quais são os erros mais comuns que os contribuintes cometem ao preencher a declaração do imposto de renda? Normalmente, o contribuinte comete o erro de fonte de rendimento. Ele tem duas fontes de rendimento e na hora de informar, esquece de informar, a informação é uma fonte de rendimento. Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Lilian. Obrigada, Brisa. Bom dia a você. E mais informações também sobre a declaração do imposto de renda pelo site receita.fazenda.gov.br. Vale lembrar que só aqui na região são esperados mais de 450 mil documentos. Não tem tempo para erro, são dois dias. Portanto, se você tem dúvidas, procure um contador. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem previsão do tempo, a FATEC de Jacareí que abriu inscrições para o vestibular e aqui no estúdio a gente vai receber o secretário de gestão pública do estado para falar sobre muitos assuntos referentes à sua vida, o seu dia a dia. Já já a gente está de volta. Bom dia, 7h38, não perca a hora, hein? Tchau.